Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Ah, bom demais estar aqui, né gente? Eu quero dizer pra você, você que está em casa, talvez, por diversas razões, dentre elas por conta da limitação de espaço dessa época, talvez por conta do receio que você está, mas eu quero te dizer, está tão bom estar aqui, está tão bom estar aqui com o povo de Deus, adorando a esse Deus gracioso, maravilhoso, e na companhia dos santos, na companhia daqueles que Deus amou antes da fundação do mundo, pelos quais Cristo morreu. Quero desafiar você, venha pro culto, se não, os dois cultos dominicais, escolha um, talvez de manhã, até pra dar condição a outro irmão, outra irmã, outra família, pra que venha a noite, porque está muito bom estar aqui, está muito bom. Queridos, talvez você já notou aí a ausência do reverendo Robson, reverendo Robson e família estão de férias, merecidas férias, descansando pra recarregar as baterias, e voltarem aí a todo vapor para o trabalho, porque tem muito trabalho pra ser feito. Mas por hora, eles precisavam desse tempo de férias, e eu estou voltando, voltei ontem, e bom demais voltar, irmão, ser abraçado pelo conselho da minha igreja, pelos meus presbíteros, pelas famílias, abraçado assim, não literalmente, né? Você entende, né? Se bem que alguns a gente quebrou o protocolo, mas que isso não chegue até as autoridades. Tá bom? Irmãos, foi um tempo preciosíssimo com a minha família, familiares. Fui à praia, até pratiquei esporte radical, talvez vocês viram aí, né? Skate elétrico, né? Quase morri do coração, mas eu precisava fazer isso para que meu filho ganhasse coragem e pudesse utilizar o brinquedo que nós compramos para ele nesse fim de ano. Só poupei, lá na roça onde meus pais moram, só poupei o cavalo. Por conta do peso, falei, não, vou poupar o cavalo, não vou dar esse constrangimento, não vou sufocá-lo, esmagá-lo com esses 92 quilos. Aí poupei o cavalo, mas de resto, o que foi possível fazer, nós fizemos. Foi muito bom, muito bom estar de volta. E nesse domingo de retorno, primeiro domingo para mim, aqui participando dos cultos e pregando nessa noite, nós vamos começar uma série de exposição com a graça de Deus, a partir do livro de Josué. Terminei de ler esse livro no ano passado, e Deus falou grandemente ao meu coração, eu tinha planos de iniciar a exposição de um outro livro, mas tendo em vista de como Deus foi tratando o meu coração, diante dos desafios, dessas situações todas que o mundo tem enfrentado e nós também, então achei que seria oportuno iniciar a exposição desse livro. Eu peço a você, desde já, que você ore por mim, para Deus me conceder graça, saúde, compreensão de toda a palavra de Deus, para que eu possa compartilhar com vocês aqui. Se nós pudéssemos dar um título a este livro, nós daríamos o seguinte título, Josué, uma história de conquista do povo de Deus. Se nós fôssemos dar um título ao livro de Josué, nós daríamos, pelo menos eu daria esse título, Josué, uma história de conquista do povo de Deus. E o tema da mensagem, nessa noite, é chamado para conquistar. Chamado para conquistar. Você vai abrir a sua Bíblia, e assentado como vocês estão, você vai manter a sua Bíblia aberta, e nós vamos ao texto por partes, hoje nós vamos nos concentrar do verso 1 até o verso de número 9. Verso 1 até o verso de número 9. Chamado para conquistar. Eu penso que, diante de muitos benefícios, de muitas pepitas de ouro que nós vamos extrair neste livro, ou deste livro, Palavra de Deus, e em razão dessa situação em que paira sobre o mundo, e que provoca medo, incertezas, dúvidas, e que a gente, para muitas pessoas, o futuro é um negócio incerto, então eu penso que este livro vai aquecer o nosso coração. Eu penso que Deus vai visitar a sua alma, eu penso que Deus vai nos desafiar, vai nos preparar para fazermos as conquistas para as quais Deus tem nos chamado a fazer. A família IPG2 tem sido chamada a fazer conquistas. Já fizemos algumas, mas tem muitas outras que nós precisamos fazer. Eu quero começar citando uma frase de Vitor Hugo, que diz assim, o futuro tem muitos nomes, para os fracos ele é inatingível, para os temerosos ele é desconhecido, para os corajosos ele é a chance, ele é a oportunidade. Frase de Vitor Hugo. Em tempos de incertezas, em tempos de medos, de dúvidas, o livro de Josué tem muito a nos ensinar, tem muito a nos encorajar, a nos inspirar, para vivermos a vida cristã de uma maneira como só Deus tem, e como só Deus sabe fazer, e como só Deus sabe treinar-nos para que essa vida seja vivida para o seu inteiro agrado. Preste atenção nisso. O grande líder, o grande líder Moisés, o legislador morreu, mas a missão não pode parar. A missão deve continuar. A missão, diria, precisa continuar. As conquistas precisam ser feitas, porque Deus fez promessas, e Moisés tomba no meio do caminho, próximo da terra a ser conquistada, mas a obra não pode parar. Mas uma coisa interessante que você precisa perceber, porque o livro, o nome do livro, dá um destaque ao personagem, embora ele não seja, embora ele não seja o centro do livro. O centro do livro não é Josué. É o Senhor Deus. É o Senhor Deus. Embora Josué prefigura, é uma prefiguração de Cristo, é um agente messiânico. Ele, de alguma forma, ele tem algumas características, inclusive no nome, que apontam para o Senhor Jesus. Perseverança, irmãos, perseverança é uma, é um elemento básico para alguém que quer efetuar conquistas na vida. Vou repetir. Perseverança é um requisito básico para alguém que quer efetuar conquistas na vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque este homem, ele tem essa credencial de ser um homem perseverante. quando ele recebeu uma missão de Moisés, juntamente com mais onze homens, dez homens voltaram e eles não tinham perspectiva de fazer as conquistas. E eles inflamaram o coração do povo negativamente. Josué, entretanto, perseverou em seguir o Senhor. É o Senhor Deus quem disse. Ele disse, o Senhor Deus diz o seguinte, que ele e Caleb, daquela geração. Porque nessa altura da vida, Josué tem por volta de oitenta anos, considerando que Moisés conduziu o povo pelo deserto quarenta anos e morreu com cento e vinte anos, isso então leva-nos a concluir que Josué, quando saiu da terra do Egito, quando foi redimido, ele tinha quarenta anos. E este homem, por quarenta anos, perseverou em seguir o Senhor. Ele creu no que Deus tinha falado. Ele abrigou no coração aquilo que Deus havia prometido. Quando os espias disseram que não era possível efetuar a conquista, ele e Caleb disseram, se o Senhor se agradar de nós, possuíremos a terra. Então, é um requisito básico para alguém que quer efetuar conquista na vida. É ser perseverante. É em confiar na palavra de Deus. é em acolher de bom grado a palavra de Deus e seguir em frente para as conquistas que Deus tem nos chamado. Quais são as verdades divinas anunciadas neste livro? O que é que esse livro de Josué fala de Deus? Pelo menos três coisas em linhas gerais, em todo o seu arcabouço deste livro? Primeiro, a fidelidade de Deus. Esse livro, ele destaca de um modo abundante a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Isso é tão importante, isso é tão magnífico para esse momento, porque diante de tudo que você escuta, dos rumores, das situações e dos próprios medos que você tem, você pode crer numa certeza, Deus é fiel. E mesmo quando os homens são infiéis, Deus permanece fiel, porque Deus não pode negar a si mesmo. A segunda verdade que nós encontramos neste livro é a doutrina da santidade de Deus. Se por um lado Deus é fiel, por outro lado igualmente, Deus é santo, irmãos. Deus não tolera o pecado. Deus trata seriamente o pecado. E a gente vê isso em todo o livro, mas para exemplificar, você conhece, você conhece muito bem a história de Acã, de um homem que resolveu ignorar o preceito de Deus, a santidade de Deus, e pecou contra Deus, e escondeu o seu pecado do povo de Deus, e levou o povo de Deus à derrota, e Deus pediu a Josué e a congregação para tratar seriamente aquele caso. culminando com a destruição de Acã e de toda sua família e os seus bens. Portanto, nessa caminhada, você precisa entender que Deus é fiel e que Deus é santo. Você precisa acolher e falar assim, olha, o Deus a quem nós invocamos é fiel, nele eu posso confiar, mas você precisa ter o coração cheio de temor para não pecar contra Deus. Em terceiro lugar, das muitas outras verdades, a gente vê nesse livro a doutrina da graça de Deus. Deus salva pecadores. Deus salva pecadores. Carlitos, coisa boa te ver, tá? Deus salva pecadores. Aqueles que têm o currículo mais horrendos. Deus salva pecadores. Quando nós cantávamos essa música pela cruz dou graça, eu não pude me conter hoje. Passou na minha cabeça alguns dos meus pecados. Mas Deus me salvou, Deus me livrou desses pecados. Esse livro fala da graça de Deus, de uma graça livre, de uma graça soberana, de uma graça imerecida, como o próprio conceito enfatiza. Deus salva pecadores. Se você veio aqui nessa noite e talvez você tenha vivido uma vida porca e suja distante de Deus, eu quero te dizer a solução para a sua vida. O seu caso não está perdido, Deus pode te redimir e salvar você da perdição. Portanto, preste atenção, o valor do livro de Josué para a igreja contemporânea é inestimável, é inestimável, maravilhoso. para a gente entender então esse texto que nós estamos com ele aberto que ainda não lemos mas que vamos lê-lo. Irmãos, irmãs, não é fácil substituir alguém que é o cara. não é fácil. Não é fácil. Gera medo mesmo. É preciso de palavra, de encorajamento mesmo, quando você tem que assumir uma missão, um trabalho, um dever, seja ele de qualquer natureza e a pessoa é muito boa. a pessoa é excelente no que faz. Você se for honesto consigo mesmo você vai perceber que você se sente esmagado. Eu penso que tem três situações aqui que que levam o Senhor nosso Deus e outras razões mas assim eu penso que isso está dentro do miolo desse texto e na circunstância. Eu penso que tem o aspecto das circunstâncias da própria circunstância Moisés morreu. O povo está entre aspas empacado ali como que olhando para a terra diante dos olhos do povo o Rio Jordão um obstáculo para ser vencido humanamente naquele contexto naquele momento era impossível para o povo vencer aquele obstáculo então tem a circunstância isso isso apavora a pessoa. A segunda coisa quem sabe Josué pensou o seguinte será que eu vou ser comparado com Moisés? Porque embora Josué tivesse as suas prerrogativas os seus predicados obviamente que Moisés era um homem diferenciado então isso também está dentro desse contexto penso eu que é importante considerar isso mas em terceiro lugar eu penso que a natureza do trabalho a natureza do que tem que ser feito isso sim isso esmaga a gente mais ainda e este homem portanto precisa de encorajamento porque não é fácil substituir deixa eu contar para você uma coisa quando a igreja presbiteriana do Brasil completou 150 anos o meu pastor seria o pregador do culto de gratidão e ele com seus muitos compromissos atendendo um aqui outro ali de repente ele começou a ter um prejuízo nas cordas vocais e ele tinha um compromisso numa igreja primeira igreja presbiteriana de Aracruz no estado do Espírito Santo e ele percebendo então que ele precisava interromper a sua agenda para que pudesse ganhar fôlego e ter uma restauração para que ele pudesse atender então aquele convite da IPB ele então ligou para o pastor da igreja e disse olha eu não vou poder ir explicou as razões e o pastor entendeu e ele falou mas eu tenho um homem que pode ir no meu lugar irmãos vocês não sabem vocês não fazem ideia como é que é um negócio desse é um privilégio eu não nego que é um privilégio é um privilégio quando você vai substituir alguém muito bom mas isso traz um peso muito grande quando você vai substituir um tranqueira não tem um peso muito grande não mas quando você vai substituir se não é o melhor é um dos melhores aí você fica esmagado e ele falou com o moço sem me consultar e já veio com a fala meu filho eu conversei com fulano e preciso que você atenda esse pedido vá no meu lugar meio de semana quarta feira e vocês sabem que pela graça de deus nós temos alguns pregadores presbiterianos que não importa o dia da semana se eles vão estar em algum lugar geralmente eles atraem uma multidão não só de presbiterianos de outras pessoas que querem ouvi-los que querem estar com ele e lá eu cheguei irmãos e a igreja estava lotada o pastor sabia mas o povo não sabia que decepção né e eu fui as pernas tremiam mas antes de ir meu pastor me encorajou falou meu filho vá e prega a palavra meu pastor ensinou uma coisa para que eu pudesse aprender desde cedo ele falou assim nunca peça desculpa no púlpito perdão perdão meus irmãos que deviam estar aqui fulano de tal nunca faça isso eu sempre falo com os meus presbíteros com os os seminaristas não peça desculpa no púlpito não peça perdão se cometer elesia e peça perdão para Deus e cheguei lá a igreja estava lotada mas ele tinha me dado uma palavra de encorajamento meu filho vá e pregue Deus é contigo e eu preguei e penso que Deus edificou a igreja mas não é fácil substituir alguém que seja muito bom o que eu aprendi com essa experiência eu aprendi o seguinte eu não tenho que ser o outro eu não tenho que ser o outro porém eu preciso contar com o Deus que age na vida do outro eu contei com o Deus que age na vida do meu pastor eu supliquei eu pedi ao Senhor Deus para que glorificasse o nome de Jesus quando a palavra lá fosse aberta embora a expectativa das pessoas fossem ouvi-lo e estar com o meu pastor e penso que Deus glorificou o Senhor Jesus naquele lugar substituir fazer transição nunca foi algo fácil é sempre difícil fazer transição porém em muitos casos é necessário é necessário e aqui nós vemos um caso típico e agora sim nós vamos ao texto verso 1 e verso 2 nós vamos por partes resolvi não lê-lo na íntegra no início para você acompanhando aos poucos comigo o verso 1 e 2 eu estou chamando aqui de a informação a informação diz assim o texto sucedeu depois da morte de Moisés servo do Senhor que este falou a Josué filho de Num servidor de Moisés dizendo Moisés meu servo é morto dispõe-te agora e passa este Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel o Senhor note que o Senhor prepara Josué para ocupar o lugar de Moisés trazendo a ele informações eu disse a vocês que esse detalhe de substituir que não é fácil substituição não é fácil e existem duas possíveis ou dois possíveis casos de substituição aquela que é necessária que o momento exige isso que não se pode protelar e existe aquela substituição que é desejada que o outro deseja substituir o outro e isso às vezes quase sempre não é legal porque as motivações não são não são boas não é o caso o meu professor no seminário contava uma historinha o seguinte que o pastor titular de uma igreja faleceu e naquele clima do velório o pastor auxiliar chegou perto do caixão e ficou olhando ali ao lado do vice-presidente do conselho e de repente ele sussurrou no ouvido do vice-presidente e falou assim tem como eu ocupar o lugar dele e o vice-presidente falou assim se a funerária aceitar diz que o pastor não se leva muita gente para contar piadinha não mas o Tiago achou engraçado tem a substituição que é necessária e tem aquelas que são desejadas e quase sempre as motivações não são as melhores quase sempre algumas vezes são mas quase sempre não são mas Josué não está pleiteando isso irmãos ele não está desejando isso ele jamais eu diria que ele jamais desejou isso porém nós vemos nesse início do livro nessa introdução do livro que um assunto liga a introdução com a conclusão do livro que ficou para trás o quinto livro da bíblia que é o assunto de morte o assunto é morte Moisés morreu se por um lado esse assunto faz a ligação por outro lado ele é um elemento na minha no meu modo de ver dentro do contexto geral ele é um elemento como que trazendo para a mente de Josué um elemento de prevenção por que que Moisés não adentrou a terra de Canaã por que que ele não concluiu por que que a obra ficou inacabada porque ele desonrou a Deus diante do povo de Deus quando ele deveria ter conversado com a rocha e ele feriu a rocha e Deus disse Moisés porque você me desonrou você não vai entrar na terra prometida você vai morrer Moisés então eu penso que esse assunto que faz a ligação desses livros e que nos prepara para adentrarmos nesse novo desafio da vida de Josué e do povo de Deus tem esse caráter e Josué nesse sentido ele está sendo chamado a dar continuidade à missão inacabada de Moisés é necessário a obra não pode emperrar a obra precisa acontecer a conquista precisa ser efetivada mas o filho de Num ele jamais pleiteou assumir o lugar de Moisés todavia o tempo de liderar chegou é tempo de liderar é tempo de assumir e o homem é você Josué você é o homem que vai conduzir e fazer este povo passar este Jordão um outro detalhe interessante que eu queria que você prestasse atenção é como Deus lida com os nossos dramas e chega um momento que Deus diz como que diz assim basta veja só se você olhar para o capítulo 34 do livro do Deuteronômio no versículo de número 8 diz assim os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moab então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés eu penso que essa fala de Deus para Josué ela não aconteceu no meu entendimento no momento do luto Deus deixa o povo passar pelo seu luto pelo seu momento de perda de sofrimento de separação 30 dias e Josué faz parte do povo ele também está ali está triste ele era servidor de Moisés ele era um fiel escudeiro de Moisés ele estava o tempo todo e de repente este homem maravilhoso de Deus tombou e eu aprendo uma coisa muito importante aqui Deus nos entende quando a gente está sofrendo sabia? Deus entende quando a gente está triste Deus entende porque que nós choramos Deus entende porque que nós ficamos decepcionados angustiados Deus entende tudo isso e tantas vezes Deus tolera Deus nos dá um tempo para que a gente ganhe fôlego mas deixa eu te dizer uma coisa chega um momento que Deus diz basta está na hora de você seguir é uma nova etapa é um novo rumo é um novo começo de vida e você não pode ficar encurvado o tempo todo chorando 30 dias basta você não pode ficar apegado às coisas que aconteceram no passado e não dar um passo de fé para efetuar novas conquistas você precisa se locomover meu irmão Deus vem portanto e traz informações e ao mesmo tempo desafia na verdade Deus ordena este homem não dá mais para ficar está na hora de dar um novo passo está na hora de seguir para um novo rumo uma nova etapa o senhor fala em alto e bom som com clareza chamando este homem para que ele assuma a liderança que precisa ser assumida para que ele efetue as conquistas que precisam ser realizadas morreu um grande líder é verdade mas Deus está chamando um novo líder mas o líder verdadeiro e o líder maior do povo de Deus é o próprio Deus é Deus que vai adiante é Deus quem efetua as conquistas então quem está no comando da história quem está no comando do acontecimento é o próprio Deus é Deus quem está agindo mas esse Deus resolveu usar gente gente como a gente gente de carne e osso gente que tem medo medo de fracassar de decepcionar se decepcionar a si mesmo gente como eu e você e aí a gente chega no segundo ponto dessa mensagem primeiro a informação então Deus traz a informação desafia o coração deste homem ordena este homem assumir a liderança e agora nós vemos a segunda verdade a promessa a promessa aqui nós vemos a promessa de Deus não tem coisa mais encorajador mais sólido para um líder que precisa efetuar conquista alguém que precisa assumir responsabilidades responsabilidades grandiosas do que ouvir as promessas de Deus as promessas de Deus é uma injeção de ânimo para o nosso coração as promessas de Deus anima-nos revigora-nos ergue-nos do chão coloca-nos em pé novamente a promessa de Deus faz com que a gente aprenda a olhar para além dos horizontes a promessa de Deus ela traz luz para os nossos olhos ela renova a nossa esperança irmãos quando nós estamos desanimados nós precisamos ouvir a promessa de Deus daí Josué recebe encorajamento sólido e o encorajamento é a promessa de Deus para encorajar o líder novo que precisa efetuar efetuar as conquistas para o povo de Deus então vamos ao texto versículo 3 ao versículo de número 6 ou vamos melhor dizendo até o 5 diz assim todo lugar que pisar a planta do vosso pé vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés desde o deserto e o Líbano até o grande rio o rio Eufrates toda a terra dos Eteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite ninguém ah que maravilha isso aqui irmãos ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida e olha só isso aqui como é animador permita pausar aqui eu disse a vocês que eu aprendi lá com a lição quando eu tive que cumprir aquela missão que eu não tenho que ser como o outro mas eu posso depender do Deus que age na vida do outro e eu preciso na verdade olha só então que coisa magnífica como fui com Moisés você acha que isso anima? como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei louvado seja o Senhor nosso Deus que maravilha que esse homem escuta dos lábios do Senhor a promessa de Deus mostrando que Deus não se esqueceu que o grande líder morreu mas o plano continua intacto o plano continua afirmado o plano será concretizado e você vai fazer parte dessa história Josué a promessa irmãos é uma clara demonstração da graça divina promessa é uma clara demonstração da graça divina Deus não está condicionado as pessoas o que as pessoas falam o que as pessoas pedem Deus é ali foi Deus mesmo que prometeu foi Deus quem jurou pelo seu próprio nome que haveria de dar a terra de Canaã aos patriarcas e a descendência dos patriarcas pensando então nessa ideia a promessa é uma clara demonstração da graça de Deus em primeiro lugar a promessa de doação da terra a terra seria uma doação a terra é uma dádiva de Deus acompanhe-me em alguns trechos que eu selecionei para você perceber isso e deixar isso bem fixado na sua mente e no seu coração versículo 2 diz assim a terra que eu dou aos filhos de Israel versículo 3 diz assim todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado como eu prometi e olha a extensão da terra desde o deserto veja essa expressão toda a terra dos eteus e veja ainda no versículo de número 6 diz assim porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais a promessa é uma evidência da graça de Deus do Deus que não se esquece e a doação da terra a terra sendo presenteada ou os filhos de Deus sendo presenteados com a terra é um elemento sólido dessa verdade maravilhosa não tinha a ver com a força do povo não tinha a ver com o número do povo tinha a ver com o que Deus tinha prometido Deus havia prometido dar aquela terra fica claro portanto que a terra é uma dádiva que a terra é um presente tem moradores na terra tem povos na terra aqui é feita a menção de um povo só aliás os estudiosos dizem que esse conceito é que toda a terra dos eteus a terra dos eteus segundo os estudiosos ficava numa região na parte da Ásia menor de um povo hostil em que Josué iria se deparar e precisava vencer este povo arrancar este povo Deus está dizendo a terra onde essas pessoas habitam ela será dada a vocês a gente vê nisso dentre outras coisas esse aspecto de que Deus é o dono de tudo aliás o salmo 24 versículo 1 diz assim ao senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam se é de Deus ele quer doar e ele está doando a um povo para o qual ele prometeu fez uma promessa então a promessa é uma clara demonstração da graça em segundo lugar a promessa da conquista da terra versículo 3 e 5 enfatizam isso e eu chamo a sua atenção para o versículo 4 e de modo especial o versículo 5 veja que é o próprio senhor que fala da extensão da terra de como que é ampla a conquista que precisa ser feita o senhor fala ainda da oposição com a qual Josué haveria de se deparar e aí quando você chega no versículo 5 é como que uma coroação desse primeiro bloco Deus vem fazendo promessas Deus vem ratificando tudo quanto já falou mas quando chega aqui para fechar para envolver o coração de Josué de paz estimular o coração de Josué e a sua alma para que ele pudesse se locomover agir e liderar o povo Deus então traz dentro desse contexto em que ele já havia frisado sobre a hostilidade e a oposição ele diz ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei a garantia do sucesso não está na competência de Josué Josué ele era perito numa área específica ele era militar ele sabia liderar nesse quesito mas a conquista o êxito não haveria de acontecer por conta dessas prerrogativas de Josué haveria de acontecer por conta da presença de Deus do auxílio de Deus assistência divina aconteceria de duas formas pela presença de Deus e pelo auxílio de Deus ninguém te poderá resistir ninguém é ninguém mesmo não te deixarei nem te desampararei aplicações para nossa vida sobre essa primeira parte ou essa segunda parte preste atenção nisso a promessa a promessa não é um elemento neutralizador de ação pelo contrário promessa leva as pessoas que são chamadas a ação para as conquistas por que que eu estou dizendo isso vejam vocês que tem essas promessas mas Deus fala assim todo lugar que pisar a planta do vosso pé isso exige ação sair do lugar onde se está ah Deus fez uma promessa grandiosa do outro lado do Jordão aquilo tudo que está lá Deus nos prometeu mas não adianta ficar parado mobilizado do lado de cá você sabe por que a vida de muitas pessoas inclusive pessoas que estão na igreja está emperrada porque você até sabe da existência da promessa mas você é uma pessoa acomodada você não gosta do trabalho você não gosta de enfrentar os desafios da vida e as conquistas não são feitas sem que os desafios sejam encarados irmãos é preciso agir em alguns momentos é preciso levantar cedo promessa promessa não neutraliza não deixa o servo de Deus com os braços cruzados promessa de Deus leva o servo de Deus a estudar para que ele possa efetuar as conquistas leva o servo de Deus a se preparar para que ele possa efetuar as conquistas na terra as promessas de Deus anima o nosso coração e leva-nos para as ações ainda aplicação para nós a missão da igreja família IPG2 a missão da igreja está ancorada na promessa de Deus a igreja não é chamada para conquistar hoje terras geograficamente falando mas para conquistar os corações dos homens pela pregação da palavra de Deus a igreja sabe que o Senhor nosso Deus na pessoa de Jesus disse que estaria conosco todos os dias mas a igreja precisa agir a igreja precisa levar o evangelho a igreja precisa efetuar as conquistas para as quais ela foi chamada a igreja queridos não é chamada para efetuar as conquistas com a espada de metal mas pela espada do Espírito que é a palavra de Deus família IPG2 avancemos um pouco mais precisamos agir queridos hoje de manhã nós falávamos que nós vamos orar nos cultos solene Carlitos no final do culto nós vamos orar por esse motivo guarda aí nós vamos orar pelo Guará 2 nós queremos alcançar o Distrito Federal mas nós queremos começar pelo Guará 2 tem muitos eleitos de Deus que ainda não ouviram o Evangelho nós não fomos colocados aqui por acaso nós precisamos agir queridos irmãos esse templo bonito confortável espaçoso que Deus nos deu nos deu para uma finalidade para que os eleitos escutem a voz do bom pastor venham e lotem este lugar e quem sabe breve breve nós teremos mais cultos dominicais mas por hora é preciso fazer o dever de casa tem que agir e o mais importante já que Josué é tipo de Cristo ninguém te poderá resistir isso é uma clara alusão a alguém maior do que Josué mais tarde a vitória do Senhor Jesus sobre todas as oposições possíveis do mundo deixa eu te dizer ninguém poderia resistir Josué mas isso se aplica cabalmente plenamente ao Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo o Senhor Jesus Cristo venceu o diabo o Senhor Jesus Cristo venceu o pecado lá na cruz o Senhor Jesus Cristo venceu a morte nós não somos liderados por alguém que titubeia nós somos liderados por alguém que venceu nada nem ninguém pode resistir o meu Salvador o nosso Senhor Jesus Cristo ele é o Cordeiro vencedor em suma Moisés morreu mas a promessa continua intacta intacta e ela portanto estimula Josué em terceiro lugar nós vimos a informação nós vimos a promessa e agora nós vemos a responsabilidade versículo 6 ao versículo 9 diz assim ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não to mandei eu ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares louvado seja o Senhor a promessa divina é como uma injeção de ânimo nos anima nos estimula para fazer as conquistas da vida mas a promessa não paralisa a responsabilidade pelo contrário acentua a responsabilidade a promessa acentua a responsabilidade a responsabilidade irmãos é aquela atitude que se deve assumir que revela a coerência do que cremos com o que fazemos não basta dizer que Deus tem uma promessa não basta dizer que Deus caminha conosco que Deus nos prometeu isso e aquilo aquilo outro se nós tratamos de modo desleixado ou lidamos de modo desleixado com a palavra de Deus o que eu percebo aqui é que a força a coragem necessária necessárias não viria de uma capacidade puramente humana ela está de certo modo ligado o modo como eu lido com a palavra de Deus gente que lida seriamente com a palavra de Deus é gente mais encorajada gente que lê a palavra de Deus e a palavra de Deus faz parte da vida dela e penetra no coração dela são pessoas que encaram a vida de outro modo agora conforme disse um desconhecido a coragem não é a ausência do medo é a persistência apesar do medo o que eu percebo nesse texto é que a conquista não resultaria da batalha meramente militar muito embora ela acontecesse como de fato ela veio acontecer ela tem relação direta com a lei de Deus e três coisas Josué precisava fazer três coisas em relação a lei de Deus e eu penso que isso se aplica a igreja isso se aplica a você a primeira coisa tem a ver com a comunicação da palavra de Deus não cesses de falar deste livro da lei presbíteros Daniel Carlitos Heitor Expedito Newton Everson está viajando líderes nós não podemos cerrar os nossos lábios diante de um momento difícil como esse que nós temos vivido nós não podemos cerrar os nossos lábios em momento algum nós devemos falar o tempo todo todo dia em todo momento novamente e outra vez para que as pessoas não se esqueçam da palavra de Deus para que elas ouçam e ouçam quantas vezes forem necessárias porque onde há ausência da profecia o povo se corrompe esse alerta que Josué está recebendo ele sabia muito bem porque ele viu toda a sua geração que saiu do Egito com ele tombar no meio do caminho porque pessoas não deram credibilidade a palavra de Deus pessoas se rebelaram contra Deus pessoas murmuraram pessoas afrontaram Moisés e por conta disso de afrontar o líder de Deus elas morreram é preciso falar para que o povo seja advertido como viver como andar como proceder aqui a gente não vem aqui para falar o que nós achamos o que nós sentimos o que nós às vezes o nosso coração gostaria de falar com vocês nós comparecemos aqui para cumprir uma missão e a missão é advertir a vocês e a todos nós dos nossos deveres de como nós devemos andar na presença de Deus Josué não cesses não cesses de falar deste livro da lei e você nota que nesse contexto quando aparece três vezes a expressão ser forte e corajoso está no miolo a palavra de Deus eu concluo portanto que o encorajamento o ser corajoso o se tornar forte tem a ver com a palavra de Deus que é alimento para a nossa vida pessoas que se distanciam da palavra de Deus tendem a ficar enfraquecidas e medrosas é verdade pessoas que não se curvam diante do que Deus está falando do que Deus está apontando orientando tendem a ser pessoas amedrontadas pessoas covardes pessoas que não encaram as situações da vida para que possam avançar um pouco mais em segundo lugar ele precisava meditar na palavra de Deus antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito queridos eu preciso falar do livro da lei eu preciso proferir o evangelho o santo evangelho para vocês mas eu não posso descumprir da minha responsabilidade pessoal de ler e meditar de pensar de ruminar de deixar com que a palavra de Deus adentrem os recônditos do meu coração para que as trevas sejam removidas para que minha vida seja santificada eu não posso ser um profissional da fé queridos eu preciso falar a vocês mas eu preciso também deixar com que a palavra fale a mim mas eu penso queridos que enquanto aqui o texto mostra essa relação mais direta com Josué eu penso que isso tem implicações para todos nós para aqueles que de alguma forma lideram isso tem implicações para os pais isso tem implicações para os maridos que aqueles que ainda não tem filhos você precisa ser um líder da sua casa você precisa falar do livro da lei na sua casa você precisa meditar mas as mães também precisam meditar precisam falar também nós hoje somos sacerdócio real não existe essa figura de uma única pessoa falar no convívio do nosso lar nós devemos promover a edificação da nossa família você filho você filha vocês precisam falar vocês precisam meditar na palavra de Deus em terceiro lugar a observação a palavra de Deus eu me concentrei no versículo 8 mas em todos eles no 7 no 8 você encontra isso quando ele diz o seguinte para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito e então farás prosperar o teu caminho ainda no versículo 7 diz assim o texto para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou dela não te desvies nem para a esquerda nem para a direita para que sejas bem sucedido por onde quer que andares por que precisamos da lei de Deus para falar para meditar e para observar para obedecer sabe por que irmãos porque a lei de Deus entenda aqui a lei de Deus como a palavra de Deus ela é o instrumento pelo qual Deus nos santifica Deus está nos conformando a imagem de Jesus Cristo nos santificando pela palavra pai disse o senhor Jesus Cristo orando pai santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade alguém distante da palavra de Deus alguém que deixa a palavra de Deus num canto e não traz essa palavra de Deus para a sua vivência para que ela seja obedecida para que ela seja praticada é alguém que fica estagnado na santificação é alguém que está sempre levando rasteira dos seus pecados dos seus vícios do passado ela é o meio pelo qual Deus está nos forjando a imagem de Jesus e por que irmãos quais os perigos de se distanciar da palavra de Deus de pessoas de pessoas que são chamadas para fazerem conquistas na vida Deus já falou com elas Deus chamou essas pessoas para fazer conquistas mas por que que elas ainda não avançam porque elas não têm e não não resolveram ainda assumir essa atitude com a palavra de Deus e quais os perigos disso primeiro o esquecimento é uma ameaça se você não escuta a comunicação da palavra de Deus que é dever seu escutar mas é dever também de quem fala você corre o risco de se esquecer de verdades essenciais e por isso não tem uma vida bem sucedida por isso está sempre fracassando por isso não avança por isso que parece um pigmeu segundo lugar a superficialidade é um perigo tem muito crente superficial porque não medita na palavra de Deus porque faz uma leitura corrida da palavra de Deus porque não tira um tempo para ficar a sós com Deus e com a sua palavra tem uma vida superficial raquítica é preciso meditar terceiro a falta de retidão é uma tragédia tem muita gente pecando e brincando de ser crente porque não observa a lei de Deus não obedece a lei de Deus mas é obedecer a lei de Deus que livra nos dos males deste mundo porque que tem jovem na igreja tendo uma relação como se fosse marido e mulher porque não observa a segunda palavra de Deus porque não escuta o que está sendo dito pela palavra de Deus porque não medita na palavra de Deus porque não obedece a palavra de Deus porque tem divórcios dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo porque tem gente que não está vivendo conforme a palavra de Deus se não as duas partes erraram pelo menos uma das partes erraram porque não observa o modo de viver a vida conjugal a vida comum do lar segundo o padrão estabelecido por Deus é por isso que a igreja de certo modo em alguma medida tem se parecido com o mundo por quê? porque não se tem vivido conforme a palavra de Deus daí os muitos fracassos as muitas tragédias gente brincando com a palavra de Deus gente desonrando o nome do Senhor Jesus colocando o nome do Senhor Jesus na lama vivendo como os outros vivem o chamado para fazer conquista não trata de modo desdenhoso da palavra de Deus uma aplicação para a nossa vida quanto a observância da lei a graça de Deus a graça de Deus não desautoriza a observância da palavra de Deus a graça de Deus muda é o nosso trato como nós lidamos com a palavra de Deus ou com a lei de Deus a nossa obediência não é em razão de que nós estamos pleiteando alguma coisa da parte de Deus alguma relação de barganha de retribuição não o que muda em razão de que a graça de Deus nos alcançou é que agora a gente tem prazer em obedecer a lei de Deus porque agora ela está gravada nas tábuas do nosso coração o Espírito Santo aplicou a sua lei aqui dentro de nós para que nós tivéssemos condição de observá-la de obedecê-la agora como então a gente lida com isso tudo que a igreja recebe já que tudo que a igreja recebe é pela graça não é por obra não é por mérito não é por justiça porém o Deus gracioso exige a obediência a sua lei uma clara demonstração que você teme a Deus é a obediência que você tem a lei de Deus porque a lei de Deus ela revela os atributos de Deus ela revela o caráter de Deus ela revela a santidade de Deus e quem teme a Deus lida de modo sério com a palavra de Deus a terra a terra seria doada seria doada como herança e essa doação era a obra da graça era um presente de Deus mas alguém teria que fazer a obra para que a conquista fosse efetivada e coube a Josué tipo de Cristo ir para o fronte da batalha encarar os inimigos e isso então faz com que a gente dê um salto e olha para uma realidade maior porque isso que Josué fez ou haveria de fazer são aquilo que nós chamamos de atos redentivos de Deus na história como que as situações e fatos que vão acontecendo pela intervenção de Deus para apontar para algo mais grandioso mais sublime e assim o Senhor Jesus Cristo teve que atravessar o nosso Jordão o nosso obstáculo a salvação conquistada por Cristo Jesus é obra exclusiva da graça de Deus porém para que o Senhor Jesus Cristo efetivasse conquistasse definitivamente a nossa salvação na cruz ele teve que vencer os nossos inimigos ele teve que guardar integralmente a lei e ele o fez quando ele morreu na cruz e quando ele morreu a nossa morte levou os nossos pecados Josué não pôde na íntrica guardar o que aqui está sendo prescrito e que nós vemos como que um modelo lá no salmo primeiro mas o Senhor Jesus Cristo fez plenamente de uma vez por todas e eu termino com o versículo nove do seu coração não estou mandei eu ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares família IPG2 não tenha medo família IPG2 não te espantes com as coisas que estão ocorrendo família IPG2 saiba que o Senhor é contigo por onde quer que andares que Deus te abençoe que Deus te fortaleça vamos ficar em pé cadê os meninos lucidos